As imagens de câmeras de segurança mostram quando o motorista chega para pegar o casal. Marido e mulher saíram de casa para poder almoçar na casa da família. E aí pegaram o Uber, já sabendo mais ou menos o caminho que eles teriam que fazer. Quando o motorista entrou numa avenida, que eles acharam que não deveria entrar, porque isso deixaria o trajeto muito mais longo, eles reclamaram. E aí começaram as agressões verbais. Ele começou a gritar comigo e com o meu esposo, a xingar a gente, falar que ele que era o motorista, que a gente era um monte de vagabundo, que a gente tinha que ficar calado e eu fiquei muito assustada. A discussão segue e o motorista manda o casal descer do carro. Eu virei para ele e falei assim, mas o senhor não pode me tratar assim. Ele mandou eu ficar calada, senão ele ia parar para me descer do carro. Eu pedi para ele encostar então para me descer do carro. No momento que eu, meu esposo, descendo do carro, bati a porta. Eu estava muito assustada porque eu nunca fui ofendida desse tanto do nada. Eu bati a porta do carro e ele desceu com o cacetete para vir em cima da gente. O motorista então teria partido para a agressão física. Eu desci do carro de forma muito rápida, bati a porta sem querer, e ele desceu logo atrás no cacetete pedindo que eu batesse de novo e me deu uma cacetada nas costas. Entrou no carro e foi embora. Se ele desce no cacetete, ele podia descer com uma arma e atirar na gente. Eu me senti com muito medo, apavorada na hora. Depois disso, o casal teria denunciado a agressão à Uber, mas terminaram sendo excluídos da plataforma. Eles fizeram um boletim de ocorrência na polícia, exame de corpo de delito, vão atrás dos direitos de vocês. Lógico, obviamente, não tenha dúvida disso. Assim como eles iriam se fosse o contrário. Se a gente tivesse agredido deles, eles iriam também, tenho certeza. A Uber tem que ver melhor quem que eles contratam, checar melhor.